Hoje eu vou te ensinar como enganar um gringo ou uma gringa usando uma estrutura da língua inglesa, vem! A frase I need you significa eu preciso de você ou eu preciso que você, dependendo do resto da frase. Se você quer falar que quer ou precisa que alguém faça alguma coisa, você pode usar I want you ou I need you to e coloca um verbo depois. Eu preciso que você limpe a casa, I need you to clean the house. Eu quero que você escute, I want you to listen. Tá vendo? Dá pra enganar o gringo, dá a impressão que você tá falando eu quero você, eu preciso de você, aí você muda o rumo da frase. I need you to go, I need you to go. Viu? Parecia que era um eu preciso de você, mas na verdade era um preciso que você vai embora. E funciona ao contrário também, olha só, você quer que eu faça isso? Do you want me to do this? Vou deixar mais uns exemplos aqui na legenda.